E aí, é Kevin Jorgin novamente, hein, de vinha, hein É o novo hit do verão, pra cheirar o curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de sanguinha, o clima tá bom Vai, desce, sobe, Kevin Pina, mostrando o seu nome Eu vou de combo de Jack Siroc Olha as novinhas dançando em cima do som